O Botafogo venceu o Fortaleza e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Os comentaristas analisam a quebra de linha que os jogadores do Botafogo fizeram nas linhas do Fortaleza que gerou o golaço de Igor Jesus. Também a entrevista com o jogador venezuelano Savarino. Confira créditos ao troca de passes do Sport TV. Puro drama, Bahia fora de casa, Flamengo no Newton Santos, Fortaleza, só pedreira, cara. E saiu-se muito bem nessa sequência o Botafogo. A perda foi o Cuiabana agora, pela lesão que foi totalmente o da casa. Engraçado, né? O Botafogo vinha naquela sequência de jogos decisivos, desgaste físico, mental, absurdo. Não perdeu ninguém. E aí num jogo que tem uma semana para trabalhar, para descansar, para recuperar, perde o Cuiabana no início. Mas eu gostei muito do que o Arthur Jorge falou na questão da paciência. Foi exatamente o que o Botafogo ganhou o jogo hoje na paciência. O Fortaleza veio muito fechado, com o centro de campo muito encurralado, muito congestionado. Não dava espaço para o Botafogo criar. No primeiro tempo, eu achei o Luiz Henrique e o Savarino, jogadores que estavam jogando pelos lados, afunilando demais. Ninguém abriu o campo. Ok, eu sei que era para descer a passagem do Cuiabana, pelo lado esquerdo, matei o ponte pelo lado direito. Mas, eventualmente, poderia ficar os pontos abertos e os atras um pouco mais fechados por trás. Porque aí sim, o Botafogo poderia potencializar o que tem o Luiz Henrique de melhor, o que tem o Savarino de melhor. Isso não estava acontecendo. No entanto, no início do segundo tempo, quando o Luiz Henrique consegue pegar duas bolas abertas pela ponta, ele finaliza de maneira igual. Os lances são até muito parecidos. Eu acho que no primeiro tempo faltou o Botafogo entender essa questão mais rápido de como estava encurralando. Estava fechado, congestionado o centro de campo do Fortaleza. Mas a paciência e a resiliência e o jogo posicional foi exatamente esse último ponto que eu falei, o primordial para a vitória do Botafogo hoje. A gente já tem a imagem que você queria do primeiro gol do jogo, no Nilton Santos. Vamos colocar aqui no telaço. O que você vai destacar para a gente dessa imagem, Ramon? Exatamente. Olha só. A gente vê aqui, se der para voltar e parar, só para eu explicar antes, né? Perfeito. Aí, no passe, né? A gente vê o Pochettino para o... Por favor, é isso. O Pochettino e o Lucero marcando ali os três jogadores que iniciaram as jogadas, né? E aí você vê as duas linhas do Fortaleza quebradas. Essa segunda linha, o Pedro Augusto tinha acabado de entrar junto com o Picachou do lado direito, o Sacha aqui na faixa central e aqui o Brano Lopes que veio para a esquerda, né? Para fazer essa dava de marcação com o Bruno Pacheco. E no momento do lançamento, o Barbosa conduz com uma certa liberdade. Ele percebe exatamente essa quebra de linha. O Cardano, ele corre muito para trás. Ele tinha que estar no mínimo na linha que está o Kusovic, justamente para não dar essa opção de passe. Ele corre para trás, inteligentemente, o Igor Jesus percebe isso, faz esse movimento, né? O Igor Jesus ataca muito essa última linha. Aí o Barbosa acerta um passe espetacular. O domínio perfeito do Igor Jesus, que finaliza com muita maestria. Então, esse movimento que faz o Botafogo, com jogo profissional e paciência para trabalhar, faz com que abra o caminho para essa vitória de hoje. O Botafogo tem cinco jogadores diante da última linha do Fortaleza, que são três jogadores. O Botafogo tem cinco. Ele tem o Tietchê, ele tem o Igor, ele tem o Tiquinho, ele tem o Matheus. Chegando por trás ali. E cinco jogadores. Totalmente desestruturados, desarticulados as linhas do Fortaleza. E se o Barbosa não faz o lançamento direto para o Igor, ele tinha a opção de cavar essa bola ali no meio para o Tiquinho, para o próprio Igor, que estava ali, que podia voltar um pouco e fazer essa parede. Ou seja, o momento do jogo onde tinha que estar mais organizado, que era a reta final do jogo. Os últimos 20, 25 minutos de jogo, o Fortaleza se desarticulou e acabou tomando o primeiro gol. O que vocês acham dessa parada, na visão de atleta de vocês, que a data FIFA vai proporcionar o campeonato, o Botafogo vai perder o Luiz Henrique, vai se juntar à seleção, outros times têm jogadores convocados também. Mas como é que vocês avaliam? Que impacto isso pode ter, essa parada de data FIFA? Eu vejo que tem os dois lados. O lado positivo é para recuperar jogadores, descansar jogadores. Para quem está no ritmo bom, como o Botafogo está, que teve um mês pesado, você parar 15 dias, é bom você recuperar jogadores, mas é ruim também que você perde aquela dinâmica, aquele ritmo de jogo. Agora, para quem está lá embaixo, brigando, precisa se estruturar, precisa se arrumar, é bom parar 15 dias. São 15 dias mesmo. São 15 dias que, no meu entender, para o Botafogo, você pode recuperar jogadores, mas, no geral, analisando, o Botafogo perde um pouco aquele ritmo de jogo, de competição, e isso pode surtir efeito ali na frente. Vamos agora ouvir o venezuelano Savarino, que está na frente. Desculpa, Ramonha, para lá eu... Desculpa, Ramonha. Na verdade, achei uma vitória muito boa hoje, para vencer a todo o grupo pelo esforço. Desde o começo do jogo, estávamos tentando fazer gol, aí chegou no segundo tempo. Agora, como você fala, tem um tempo paralisado, pelo menos individualmente, para mim, já a minha cabeça está lá com a minha seleção, e aí, quando eu voltar para o Botafogo, já pensar em voltar com... O que você acha que foi importante para a vitória hoje? A gente viu que o Fortaleza tem esse estilo de jogo mesmo, de esperar o adversário. Vocês tiveram algumas oportunidades no primeiro tempo até, né? O Igor Jesus até cabeceou uma bola bem perto, mas os gols saíram mesmo na segunda etapa. O que você acha que foi importante para essa vitória? Sim, eu acho que o mais importante foi a paciência que o grupo teve em todo o jogo. Como falei, tentamos fazer gol desde o primeiro tempo. Você falou que tivemos chances de fazer gol no primeiro tempo. Mas aí chegou, tivemos muita paciência para fazer os gols. No segundo tempo, os jogadores que entraram também ajudaram muito o time. Como eu sempre falo, o Botafogo tem um time muito forte, tanto os que jogam como os que ficam no banco. Então, hoje, o resultado vale por causa disso. Boa noite. Vocês ainda acabaram com a invencibilidade de 12 jogos do Fortaleza. O que o Arthur Jorge pediu para vocês? Porque depois do jogo com o Bahia, ele vinha falando, né? O Fortaleza está fazendo um segundo turno perfeito, mas hoje vocês acabaram aprontando mesmo e recuperaram essa primeira colocação. O Arthur sempre fala para nós, dentro do campo, fazer nosso trabalho, todas as combinações que temos que fazer ali dentro, sempre tentar olhar para frente, para fazer gol. Ele sempre fala isso para nós. E, como você falou, o Fortaleza é um time que estava brigando ali, tinha 12 jogos sem perder. Mas hoje nós estávamos aqui em casa, tínhamos que deixar os três pontos. e agradecer a Deus pela vitória do dia de hoje, que é o mais importante. Se você puder falar só dos gols, né? No segundo gol, vocês foram lá, bagunçaram o cabelo do Igor Jesus? Ele tentou até arrumar antes de fazer ali a comemoração do Dragon Ball. O que você acha também da comemoração dele? Na verdade, sim, é uma comemoração muito boa. Eu gosto, desde criança, quem não gostou do Goku, mas sempre, todo mundo estava brincando com ele aí, comemorando o gol e é bom. É bom ter um elenco assim e esperamos continuar assim pela frente. Pela frente, né, tem uma sequência aí de três jogos no Rio de Janeiro, apesar de ser só depois da pausa. No meio tem um clássico, mas tem três jogos no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco da importância de jogar, mesmo que ainda não seja em casa, na cidade, né? Porque evita todos os enjulotamentos, o Botafogo tem viajado bastante. Sim, sim, a verdade, como eu falei, agora minha cabeça vai estar com minha seleção. Tenho um objetivo muito grande também com minha seleção, mas quando eu volte, seguramente minha cabeça vai estar com o Botafogo. Temos três jogos aqui em casa, depois acho que temos um jogo com Fluminense lá no Maracanã. Vai ser jogo muito importante, jogos claves para continuar ali na luta pela frente no Brasileirão. O Savarino não fica na liderança, não sei se... Falou mais um jogador que desfalca o futebol brasileiro. Desfalca não porque não terá jogos, né? Mas que deixa o seu clube para defender uma seleção sul-americana nessa data FIFA, foi o Nezelano Savarino. O Botafogo agora é líder do Campeonato Brasileiro. Dois pontos de diferença do Fortaleza, mas ainda nada está perdido para o Fortaleza, que sonha com um título assim como o Botafogo, que perdeu em 2023. Agora quer recuperar aquele título perdido. Vai ser um duelo duro nesses próximos jogos aí. Vai ser muito emocionante e vai ser bonito de acompanhar. Vai ser uma luta pesada entre Botafogo e Fortaleza. Flamengo, Palmeiras, deixe seu comentário, seu joinha. Se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo. Tchau.